Micael Sebt é um jovem francês de 24 anos que passou por uma transformação absolutamente incrível em sua vida. O rapaz pesava 201 quilos antes de decidir mudar o seu estilo de vida. Nesse período sofreu o que quase todo obeso sofre, muito preconceito e comentários maldosos. Por isso passou a usar roupas escuras e largas para esconder o próprio corpo. Micael relatou que era comum se deparar com pessoas rindo dele nas ruas. Em um episódio recente da série do canal Truly, Brand New Me, Micael detalhou sua jornada incrível de perda de peso e como ele conseguiu perder 130 quilos em apenas dois anos. O francês tinha um estilo de vida completamente sedentário e se alimentava quase todo dia de alimentos industrializados, sobretudo de hambúrgueres e batatas fritas. O jovem ganhava peso com facilidade, sua saúde também era prejudicada com isso. Foram os comentários ruins que criaram em Micael a vontade de mudar. Para ele era terrível ter que se submeter a julgamentos diários e só havia uma forma de escapar disso, emagrecendo. O rapaz decidiu mudar radicalmente sua vida, pois sempre se motivou a superar os obstáculos. Entretanto, alerta que essa é uma característica dele. E zombar ou criticar o corpo de alguém nunca é uma boa forma de incentivar ao emagrecimento. Via de regra é o contrário. As pessoas ficam ainda mais frustradas, ansiosas e impulsivas, o que os faz engordar ainda mais. Com seu processo intenso de emagrecimento, o rapaz começou a perder peso rapidamente. Ele começou a fazer exercícios e se alimentar adequadamente. Em 8 de agosto de 2016, ele estava com 201 quilos. Um ano depois, ele já tinha perdido 70 quilos e estava com 129 quilos. Em agosto de 2018, chegou aos seus 76 quilos, uma perda de 125 quilos. Em março de 2019, o jovem chegou ao peso de 71 quilos, totalizando uma perda incrível de 130 quilos. Atualmente, ele está com 81 quilos, devido ao ganho considerável de massa muscular através da prática frequente de atividade física. Foi um processo difícil de mudança de estilo de vida. Hoje, Mikael luta boxe, pedala e faz musculação. Segundo ele, 99% da perda de peso vem da mente. É preciso querer muito e lutar todo dia contra si mesmo. O cérebro de quem é obeso está programado para comer muito e se movimentar pouco. Para desprogramar isso leva um tempo e é muito difícil, mas é possível. Depois de emagrecer tanto, se deparou com um grande obstáculo, que é a pele solta, que exigiu três cirurgias para removê-la. O excesso de pele incomoda e as cirurgias não são tão simples, mas o resultado é muito bom. Atualmente, seu objetivo é aumentar sua massa muscular e deixar seu corpo mais bonito. Ela está chamando esse processo de reconstrução do próprio corpo. Mikael gosta de usar suas redes sociais para motivar quem quer emagrecer e dividir um pouco da sua experiência. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!